Glória ao nome do Senhor Pai Santo, Deus amado, Deus querido Nós abençoamos todos os dizimistas e ofertantes desta obra em nome de Jesus Pedindo meu Deus a multiplicação, a saúde, a paz, a prosperidade Abençoa os deuses em todas as áreas de suas vidas Abençoa meu Pai e atende aqueles que tem votos e propósitos com esta obra E todos que desejam abençoá-la, é o nosso pedido no nome de Jesus, amém Obrigado irmã Netinha Dá Aleluia É forte a presença do Senhor É forte Um abraço a nossa querida irmã Marilene dos Santos, nos Estados Unidos Lá junto com a irmã Edneide, irmão Givanildo Acompanhando a gente Lá nos Estados Unidos Queridos também a Chiquinha Simons, nos acompanha lá de Londres Da Pão da Vida de Londres Érica Bosch do Paraná Nossas moderadoras, Adriana Freitas Tantas irmãs amadas Luciana Freitas Cleusa Jorge que está conosco pela internet Queridos Quem está debaixo da mão de Deus Nunca perde a provisão e os cuidados de Deus Quem está debaixo da mão de Deus Tem Deus em qualquer situação E nós vamos ver na Bíblia Essa afirmativa que eu estou fazendo aqui Abra sua Bíblia em 1ª Reis Capítulo de número 17 1ª Reis Capítulo de número 17 1ª Reis 17 1ª Reis 17 Para a nossa meditação Olha só o que diz a palavra santa do Senhor Então Elias, o tisbita dos moradores de Giliá Disse a Acabe Vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou Que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá Se não segundo a minha palavra Depois veio a ele a palavra do Senhor Dizendo vai-te daqui Vira-te para o oriente E esconde-te junto ao ribeiro do Querite Que está diante do Jordão E há de ser que beberais do ribeiro E eu tenho ordenado aos corvos Que ali te sustentem Foi, pois, e fez o que? Conforme a palavra do Senhor Quem está debaixo da poderosa mão de Deus É obediente Porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite Que está diante do Jordão Quando a palavra reafirma diante do Jordão É para dizer que ele ficou onde Deus mandou Deus diz Fica no Querite Mas não foi antes do Jordão, né? Fica lá Olha a posição Que está diante do Jordão Ele foi e ficou exatamente onde Deus mandou E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã Como também pão e carne e bebida do ribeiro E sucedeu que passado dias o ribeiro secou Eita Deus, secou o ribeiro, ó E agora? O ribeiro secou Mas aí a gente vai prosseguir lendo Porque não havia chuva na terra Então veio a palavra a ele do Senhor Dizendo, levanta-te e vai a Sarepta Levanta-te e vai a Sarepta E habita ali Eis que eu ordenei Deus está dizendo Eu dei ordem Ali há uma mulher viúva Que te sustente Então ele se levantou e foi A Sarepta Chegando à porta da cidade Eis que ali havia uma mulher viúva Apanhando lenha Meu Deus Se Deus dissesse a mim Vai ali que eu tenho ordenado uma viúva Pra te dar de comer Eu digo, Senhor, uma viúva nessa seca Uma mulher que tem marido nessa seca Ela estava passando fome Imagina uma viúva Mas é porque Deus mandou ele lá Sabe pra quê? A igreja conhece Mandou ele pra abençoar aquela mulher E quando ele chegou lá Irmão, conhece a história? Ele pediu a ela Do pouco que ela tinha E ela deu E ele pediu primeiro Faz primeiro pra mim Um bolo Pequeno Olha o que é que Deus pede Pouquinho Pequeno E traz pra mim Eu imagino aquela mulher Que tinha dito Eu estou aqui Vou fazer aqui um foguinho Fazer um restinho de De farinha que tem ali Fazer um Um bolo pra mim Olha a tapioquinha, né? Pra mim e meu filho Pra gente morrer Não tinha nenhuma chance Pra ela mais Mas quando ela fez A vontade de Deus Ela estava debaixo Da mão de Deus Quem faz a vontade de Deus Está debaixo da mão de Deus Então ela foi lá dentro Fez como o profeta Trouxe um pouquinho d'água A escassez de água era grande Mas do pouquinho que ela tinha Na botichazinha Trouxe pra ele E deu a ele Agora irmãos Quando ela voltou Pra dentro do barraco Aí a multiplicação Já tinha acontecido Quando ela chegou lá O azeite Estava esborrotando E a farinha Caindo pelas beiradas Da panela Imagine aí irmãos Quem está debaixo Da mão de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus Diz Que quem é obediente A Deus Quem fica debaixo Da poderosa mão de Deus É como a planta Plantada junto A ribeiros de água Cujas raízes Estão dentro d'água Está dizendo assim Não teme Nem no dia da sequidão A palavra de Deus Diz Não tem medo Nem quando vem O tempo ruim Porque quem sustenta É Deus Irmãos É Deus É Deus que sustenta Aí depois daqui Elias vai pra onde? Pra debaixo do pé de zimbro Aí lá no Querite Quem dava de comer a ele Eram os corvos Mas Elias tinha obedecido A Deus Tinha ido pra Sarepta Agora ele estava cansado Debaixo do pé de zimbro Aí Deus disse Agora não vou mandar o corvo Não vou mandar É um anjo E Deus mandou Foi o anjo Trazer pra ele Carne e pão Só que a Bíblia Abra aí sua Bíblia Em 19 De 1ª reis Está logo na frente aí Para você ver Que a Bíblia vai dizer Que o anjo Trouxe pra ele Pão e carne Na brasa Irmão Irmão Diga assim Deus tem Deus tem milagre Bem quentinho Pra sua vida Milagre bem quentinho Está dizendo Vai ser daqui a pouco Olha Quentinho assim Irmãos Ai Quentinho Eita glória Olha aí 1ª reis Versículo 19 Versículo 5 E ele se foi ao deserto Quer dizer que quando a gente Quer dizer que quando a gente está cansado Deus deixa a gente descansar Aleluia Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro E eis que então o anjo Tocou-lhe disse Levanta-te Levanta-te e come E olhou e eis que a sua Cabeceira estava Um pão cozido Sobre o que Eita Deus Esse pãozinho Quentinho da padaria De Jeová E uma botista De água Comeu Bebeu E tornou-se a deitar E o anjo Levantou ele de novo Irmãos Irmão Quem está debaixo Da poderosa mão de Deus Bebe água no querite Como pão no querite Come pão em sarepta Meu irmão Não falta não Aonde você tiver A mão poderosa De Deus Vai te alcançar Esteja passando você O que estiver Diga eu sou mais Do que vencedor Por aquele que já Me amou primeiro Ele já me amou primeiro Em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Elias estava com medo Naquela hora De Jezabel Mas Deus disse a ele Não Elias Precisa ter medo não Ele ainda foi para a caverna Irmão Só que na caverna Deus deu um susto nele Imagine você Dentro de uma caverna E de repente Você escuta um vento Lá fora Que quebra as pedras A Bíblia diz Que o vento Despedaçava a penha Penha é rocha Da serra Da caverna O vento era tão forte Que era pé baixa de pedra Imagina o barulho Ele lá dentro Quebrando tudo Fogo Vento Tempestade E de repente Tudo se acalma Aí na brisa Deus diz O que tu faz aí Elias Sai da caverna Deus estava dizendo Caverna Caverna não é lugar De crente Caverna não é lugar De adorador Caverna é lugar De quem tem medo E crente tem Espírito De ousadia Crente tem Espírito De quem sabe Que Deus Vive e reina Para todos Sempre Oh aleluia Debaixo da poderosa Mão de Deus Não vai faltar Não vai faltar Eu já quero aqui Profetizar Irmãos Eu vivo as profecias De Deus Eu quero profetizar Dinheiro na sua vida Saúde Libertação Eu quero profetizar Que todas as suas contas Vão ser pagas E quem vai pagar É quem manda Pão em brasa Para o querite Para o zimbro Para a caverna Ele é o Deus Da provisão E é debaixo Do sangue poderoso De Jesus Cristo Que eu profetizo Esta benção Na tua vida Profetizo Que Deus vai prover Deus vai prover Aleluia Tem gente aí Dizendo Meu Deus Como eu precisava Ouvir isso Deus vai prover E tem uma coisa Meu irmão A melhor notícia Você não sabe qual é É quando Deus prove Não se acaba nunca mais Irmão Porque pensa Na multiplicação É de Jeová É só chegando 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 Lembra da mulher Do azeite A palavra diz Que ela encheu Uma vazia Traz outra Traz outra Traz outra Só parou Quando as vazias Estavam todas cheias A medida De Deus É sem medida Sacudida Recalcada Abençoada Por isso é que vale a pena Está debaixo da poderosa A mão de Deus Eu vi uma pessoa Dizendo Esses crentes Chora demais Meu irmão Como é que não chora Com um Deus desse Meu irmão Quem é que aguenta Quem é que aguenta Um Deus desse Meu irmão Fazendo o que ele faz Ninguém Ninguém aqui Ninguém aqui é estátua Nós somos adorador Nós adoramos Espírito Em verdade O crente tem visão Do céu E vê Deus Trabalhar na sua vida Não tem como Não chorar Não Com um pai Maravilhoso desse Tem que chorar Tem que ver O milagre Diante dos seus olhos Olha assim Estou vendo Deus Já estou vendo Meu pai Que tu és Deus Aleluia Eu fico imaginando Irmãos Os profetas Da bíblia Vamos sofrer Esses homens Mas a mão de Deus Estava com eles O profeta Jeremias Profetizou Em cinco reinados Entrando no sexto Aqueles reis Todos tinham vontade De matar ele Nenhum matou Deus não deixou Lembra dos discípulos De Jesus Deus permitiu Que todos fossem Sacrificados Menos João O imperador romano Pegou João Rebolou dentro De um tambor quente De azeite Fervendo Joga ele aí Buf Aí quando ele Ficaram olhando Todo mundo olhando A igreja Chorando Os que eram Inimigos dos cristãos Sorrindo Achando bom Porque João Tinha sido lançado No tambor de azeite Já com a idade Avançada Aí a pouco João levanta Dentro do tambor De azeite Ô João Você não morreu não Ele disse Meu irmão Meu irmão O que está dentro De mim É mais quente Do que esse azeite Vocês estão por fora Eu estou botando O fogo Nesse azeite O fogo Do Espírito Santo Queima mais Ele não aguentou Mandou o João Lá para a ilha De Pátimos Ele disse Sabe uma coisa Não tem que matar Esse véi Não Manda ele para lá João foi para lá Para receber Domiciano Era o nome do imperador Mandou o João Para lá Para receber As revelações Do Espírito Santo Aí sabe o que aconteceu No capítulo 21 Do evangelho de João Jesus já tinha profetizado Quando Pedro Saiu andando Atrás de Jesus Depois de Jesus Devolver o ministério Pedro não se achava Merecedor De ter de volta O ministério Perguntou Pedro saiu andando Jesus com a mão No ombro de Pedro E João atrás Porque João era Muito apegado a Jesus E aí Pedro diz Senhor Quanto a mim Mas ele aí atrás Olha Estava dizendo Ele merece mais Do que eu Porque eu te neguei E ele não Porque João foi o único Que ficou ao pé da cruz E foi com Jesus Até para o sepulcro Aí Jesus disse O que te importa Pedro Que ele fique Até que eu venha Ele estava dizendo Até que eu venha A ilha de Pátimos Para revelar a ele O apocalipse Conta a você Pedro Faça o que eu estou mandando Deus só quer Que a gente faça O que ele está mandando É creio Tu vai sair daqui Hoje crendo Diga assim Eu estou é crendo Eu estou é crendo Jesus Neste milagre Eu estou é crendo Nessas coisas Jesus Porque eu sei Que tu podes Aleluia Deixa eu contar Uma história Para vocês Bem bonitinha Há um tempo atrás Tenho dez minutos ainda Há um tempo atrás Uma mulher Perdeu o marido Para um amante E aí Ela entrou em contato Comigo Muito chorosa Depois de tantos Anos de casado Meu pastor E tal Eu pensei que Envelheceu Ao lado do meu marido A gente Conseguiu Algumas coisas E tal Falei Minha irmã Vamos orar Vamos colocar Na presença De Deus Né E começamos a orar Eu orei com ela Algumas vezes Aí quando foi Hoje é segunda Quando foi sexta-feira De manhã cedo Ela ligou para mim E chorando muito E eu pensei Que tinha acontecido Alguma coisa E morreu alguém Da família dela Eu esqueci Que a gente Estava orando Né Porque ela me dizia assim Pastor Eu ligo para ele Às vezes Para falar alguma coisa Dos nossos filhos E a amante É que atende E ela diz Não ligue Para o meu marido E aquilo Cortava meu coração E aí Quando foi Nesse dia Que ela ligou Chorando Ela disse Pastor Fala mulher O que foi O que aconteceu Pelo amor de Deus Pastor Pastor Ele voltou 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 ontem à noite Eu disse Glória a Deus Por que você não me ligou Ela disse Porque o amor Não deixou A gente foi matar A saudade Desse tempo todinho Falei Glória a Deus E quando eu estava Com ele Pastor Jantando Ela ligou Para ele E ele pegou o telefone Diga para ela Para não mexer Com seu marido Tome E ela pegou o telefone Na frente do arido dela E disse A mulher chamou ele Fulano Ela disse Olha Não mexa Com meu marido Esse homem Nunca foi seu Sempre foi meu Por isso que Deus Devolveu E essa vitória Irmãos Ela estava Nessa campanha Ela fez Várias Campanhas Aqui E quando entrou Essa campanha Ela entrou Nessa campanha Também E ela estava Muito feliz Porque tem Coisas Que Deus Tem que te Revelar Hã? Tem coisas Que Deus Tem que abrir O meu E os teus Olhos Para a gente Poder ver Quem é Que está À nossa frente Porque o nosso Pensamento A nossa justiça A nossa imaginação Nos engana Muito Muito Eu estou falando Com relação A pessoas Só que o nosso Deus Ele não gosta De engano Quem gosta De engano De engordo De mentira É o diabo Então as vezes Deus revela a você Alguma coisa Você fica magoado Fica chateado Mas se alegre Porque foi Deus Que ouviu E viu O que você Não escutava E nem via É verdade Não? É verdade Então glorifique A Deus Por isso Que a Bíblia Diz assim Dai glória A Deus Por tudo Por tudo Porque você Não sabe O que está Por trás As vezes Você fica Chateado Com uma situação Mas é Deus Está revelando Para abrir Os seus olhos Para tirar você De uma dor Muito maior Lá na frente E Deus Fez isso Na vida De Acabe Deus revelou Quem era Jezabel Como ele não viu Morreu Em batalha A Bíblia diz Que uma flecha Saiu no meio Do povo Foi encontrar ele Matou ele Traspassou O coração dele Ou seja Quem tem visão Vê o que Deus Mostra Porque tem gente Que quer Olha Mas não vê Ou então vê Mas finge que não vê Ignora o que Deus Está mostrando Mas Deus mostra Irmãos Irmão Eu quero ver Um crente enganado Crente que vive Na presença de Deus Debaixo da mão de Deus Ele não é enganado Porque Deus mostra Jesus Cristo Foi com dois anjos Visitar Abraão Na tenda dele Lá no manre Quando Jesus Chegou lá Olhou para os anjos E diz Poderei eu esconder Alguma coisa Do meu amigo Abraão A palavra de Deus Diz o que Deus revela O oculto E o escondido E nós temos Que pedir a Deus Que nos revele mesmo Porque a nossa visão É muito turva Diante do amor Quando você ama Você perde a visão A sua visão Fica paralisada No amor Então peça a Deus Deus Que a minha visão Seja uma visão De águia Seja uma visão Do teu santo espírito Que eu possa ver Me dê discernimento Das coisas Que estão a minha volta Porque como é bom A gente ver os obstáculos De longe Até as armadilhas Do inimigo De longe Para a gente Se precaver Hã? Pastor E aí Pastor E aí Quando Deus te mostra Você se previne Gente dando prevenido É mais fácil O que é que você faz Quando vai passar Perto de uma cadeira Que pode acertar Seu joelho Afasta o joelhinho Para não machucar Não é não? Não sei Por que Deus Está mandando dizer isso Mas Ele mandou Eu digo Tem gente que está Precisando pedir a Deus Que mostre Abre os olhos Para ver Pastor E depois que eu ver Aí você entrega para Ele Se eu não fosse O Senhor que me mostrou Foi Então está aí Pode causar dor Sofrimento Entrega para Ele Eu quero que o Senhor Resolva para mim E Deus resolverá Porque o Deus Que não deixa faltar É o Deus Que resolve Toda situação Não tem nada Que Deus não resolva O Senhor Chamou a todos Todos que está Escansados Sobrecarregados Vinde a mim E eu vos aliviarei Então não tem Esse negócio não Eu antigamente Eu pensava assim Rapaz Será que Deus Escuta esse povo Todo indo à terra Gente falando em dialeto Em francês Em inglês Rapunês Não sei o que Não sei o que Será que Deus Escuta esse povo todo Porque eu não compreendi Os atributos de Deus Eu comprei um livro E fui estudar Os atributos de Deus Deus escuta Todo mundo Ao mesmo tempo Ele vê Todas as coisas Ao mesmo tempo E a justiça Dele está Sobre toda a terra A palavra de Deus Diz que os olhos Do Senhor Estão como chamas De fogo Ao redor de toda a terra Chama de fogo Irmão É para consumir O que tiver errado É para botar no lugar O que tiver fora do lugar Chamas de fogo Porque fogo É poder A palavra está dizendo assim Os olhos dele Estão poderosos Sobre toda a terra Nada existe Que ele não faça E que ele não veja Ele sonda Todas as coisas Amém meus amados Negra vem a cá Meu amor Vamos orar Vamos ficar de pé Para a gente orar E agradecer a Deus Por essa palavra A palavra A palavra hoje É tem pão Na brasa Tem milagre Quentinho Chegando Eita Deus Glória a Deus Louvado seja O nome de Jesus Vamos orar Irmãos Dizendo Pai Santo Deus amado Pai nós agradecemos Deus Porque o Senhor Nos trouxe até aqui Deus Porque o Senhor Falou aos nossos Corações Continua a falar Deus Continua meu Pai A direcionar As nossas vidas Continua Paizinho querido A nos mostrar O caminho A ser seguido Deus Dá sempre Ao teu povo A direção Nos alimenta Deus No querite Em sarepta Debaixo do pé De zimbro Onde estivermos E nos tira Da caverna Todas as vezes Que quisermos entrar Pois tu és O Deus Que levanta Tu és O Deus Que ergue Tu és O Deus Que exalta E nós glorificamos O teu nome Meu Pai E agradecemos Por tudo Deus Em nome De Jesus Amém Igreja Somos mais Que vencedores Nós somos Mais que vencedores Nós vamos Continuar Vencendo Pelo sangue De Jesus Que o poder De Jeová O amor De Jesus Cristo E as maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre A igreja diz Amém E bate palmas Para o Rei da Glória Deus abençoe a igreja Até amanhã Esta é a última semana Desta campanha Se Deus permitir Na segunda-feira Vamos entrar Com outra campanha A outra campanha Vai chamar Se é só vitória Viu É só vitória Em nome de Jesus Deus abençoe Irmãos Pão da Vida A distância Deus abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Amém